É isso produção, no vídeo de hoje eu estou trazendo vocês aqui ao evento Hotel Sephora da Sephora no Hotel Copacabana Palace para tudo! Mais de 30 marcas que nós amamos que estão com produtos à venda lá no site da Sephora e vem comigo que vai dar bom! Tchau! 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 Tchau!